Seja muito bem-vindo a mais um NinhoCast, hoje com o Juliano Almeida Loureiro da Bingo, velho. Juliano, pelo amor de Deus, mano, se apresenta pra essa galera. Lucas, prazer estar aqui. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado pelas trocas de mensagens iniciais. Fiquei bem empolgado, assim, gostei bastante de te conhecer, do seu negócio, da sua proposta e fiquei honrado. Estou honrado de estar aqui conversando com você, com a sua audiência. E eu sou Juliano Loureiro, bem como você falou, eu sou escritor, produtor de conteúdo nas redes sociais, blog, também sou produtor de conteúdos educacionais na área da escrita, voltada para escritores. E ao longo do nosso papo, né, vamos desenvolver mais falando do Bingo, que começou como um protótipo, como uma ideia inicial e já virou uma empresa e com planos bem legais aí pros próximos meses, pros próximos anos. Cara, antes de eu começar a elogiar o teu cenário, porque eu achei iradíssimo, depois eu vou pedir quem é que é o teu designer de interiores aí, se for você mesmo, tu vai me ajudar a montar o meu, velho. Cara, eu fiz tudo, cara, aqui eu fiz tudo. O estúdiozinho nem tá pronto, eu tô mostrando só a parte que tá pronta, né? Atrás da câmera tá bagunça, ainda não terminei isolamento, tornei equipamentos, mas eu sou um cara que, de uma forma geral, acho que até influenciou bastante no Bingo, eu gosto muito de pegar pra fazer, sabe? Eu sou muito operacional, muito estratégico e eu começo a fuçar, coloco algo na cabeça, eu vou e faço, sabe? Então a minha casa aqui mesmo, meu apartamento, eu montei ele todo, assim, decoração, tudo e vai da cabeça. Eu acho que é legal, eu pego e faço, sabe? Então... Cara, isso é até uma parada que eu queria te pedir. Por que que surgiu o Bingo e da onde que surgiu, sabe? Legal. Bom, acho que fica até mais interessante, mais contextualizado, falar um pouco antes do Bingo, né? Porque a ideia surge através de uma necessidade, de uma demanda, de uma dor, né? Eu sou de formação, eu sou engenheiro, engenheiro ambiental, então comecei inexatas, isso... Formei tem 10 anos, foi 2011. Nossa. E... E aquela coisa, né? A mente um pouco fechada, seguir carreira tradicional, pensar numa carreira que dá dinheiro, uma visão bem antiquada, mas a cabeça de 17 anos, né? A cabeça até de hoje, hein? Conheço muita gente aí que até hoje é assim, mano. Acaba que você vai capando o seu criativo, você abre mão de um desejo, de um sonho, mas você vai seguir um padrão, seguir um... Enfim, aí eu trabalhei 7 anos em engenharia, né? Trabalhei em obra, morei no Pará, uma viagem muito louca, assim. E acaba que 2015 eu voltei pra Belo Horizonte, que eu sou natural de BH, voltei, desempregado, tentei um ano arrumar emprego na área e não consegui. E aí que eu comecei a sondar com empresariado, com empreendedorismo, né? Então eu falei, cara, eu tenho que fazer algo, ninguém me contrata. 2015, a crise na engenharia, construção civil tava bem ruim, tava bem alta, assim, a crise, levou a montar uma empresa. E de cara, eu já pensei numa empresa de cursos online na área de meio ambiente, que era minha formação, isso lá em 2015. Pode crer. É... Hotmart tava começando, começando assim, né? Tava começando a tomar grandes proporções. Agora tava começando a vender curso de vender curso. É... Começando ainda a descobrir os infoproduteiros, né? Tanto é que afiliados, nem tinha esse termo na época, né? Ainda a galera tava produzindo os próprios conteúdos, a afiliação tava bem no início, né? Tanto é que eu conheci uma das primeiras séries da Hotmart, né? Conversei com o JP, com o Matheus, que são sócios, em época. E foi numa época que eu tava montando uma startup, a gente se posicionava como uma startup na área de marketing, comunicação, tecnologia, que era justamente pra suprir uma dor de mercado de empresas, empresários, que não sabiam como divulgar a sua marca, né? Falar de marketing, enfim. Aí, rede social, Facebook, na época, bombava ainda no orgânico, Instagram era bom pra caramba. É aquela época, né, mano? Nossa, era o mar azul, era bom demais. Então, nossa, eu lembro que, esse foi 2016, né? 2015, eu fiquei nessa, né? De não conseguir emprego, juntei com o Matheus, que é meu sócio até hoje. Ele também tava saindo da carreira formal, ele é psicólogo. E a gente tava nessa, tipo, cara, a gente quer fazer alguma coisa. Eu tava nessa de um curso, de plataforma de curso de meio ambiente, ele tava com a ideia da Friends, que é uma empresa de marketing, e falou assim, cara, vamos alugar uma sala, isso em 2016, no comecinho, vamos alugar uma sala. Nossa, vocês são loucos, mano. A primeira coisa que vocês vieram foi querer alugar uma sala. Foi, que a gente, assim, era bem indisciplinado em casa, no home office. Aquela coisa, né? Trabalhou a vida inteira no escritório, foi pra casa. Sim, é o que vocês conheciam, né? É, era a realidade que a gente tinha. E cada um tinha ali uma grana pra investir, e falou assim, ó, vamos tentar ser mais produtivo no escritório, micro escritório, no coworking, pequenininho, e começamos a desenvolver a Friends Lab, né? Que virou Friends depois. E nesse desenvolvimento, a cabeça girou, né? Então a gente começou a querer empreender, muito, né? E aí a comunicação nossa era muito empreendedorismo, quase que aquele motivacional, né? E verana ali o marketing, comunicação, envolvia toda estratégia de inbound, por aí vai. E a empresa foi crescendo, foi desenvolvendo, e em 2017, no ano seguinte, eu ministrei um mini curso pra uma galera de um congresso de meio ambiente, né? O Encontro Nacional. E qual que era a lógica? Eu ia pegar esses meus dois anos, um ano e meio, dois anos, que eu entendi de criação e desenvolvimento de negócios, ia conversar com os estudantes de engenharia que, após a formatura, iam abrir uma empresa, queriam empreender de uma forma geral. Legal. E foi assim, eu juntei a minha área atual com a antiga área, digamos assim. E depois desse mini curso, eu saí, assim, encucado, que eu falei assim, eu tinha tanto conteúdo pra passar, mas em quatro horas foi muito pouco. Eu não, assim, foi um conteúdo fechado, mas eu tinha muita coisa pra falar ainda. Era um material super interessante. Eu falei assim, o que que eu faço a partir daqui? Eu faço um workshop de dois dias, eu faço um curso maior, um curso online. E nesse momento, essa é a minha ideia inicial, que eu tinha te falado de curso online, eu engavetei, porque a gente foi embora nessa vertente. E eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, eu vou escrever um livro. Eu pensei, eu vou escrever um livro, porque é uma forma de eu eternizar, de eu guardar ali um momento especial, né? Uma... É verdade. Quase com uma narrativa fechada, porque eu queria pegar esse conteúdo desse mini curso, expandi-lo e continuaria fechado, só que de um formato maior. Aí eu falei, beleza, vou escrever um livro. E inicialmente, são coincidências, tá, Lucas? Eu pensei numa história que seria um mix do ficcional com a parte mais técnica. Então eu ia contar uma história, uma jornada de um garoto, de um jovem, né, que tava pra formar, mas ele não se encaixava nas realidades comuns do mercado. E abrir a própria empresa. E nessa, de cada capítulo que ia passando a jornada dele de sair do emprego formal, passar as dificuldades com a família, com a namorada, com amigos, essa de empreender, todo mundo chama de louco, de abrir a empresa, final de cada capítulo, eu ia ensinar de forma técnica, por exemplo, como que monta um canvas, como que cria uma persona, como que... Isso aqui, isso aqui. Então assim, ia ser uma história ficcional, e no final desse capítulo, a parte técnica. Eu falei, pô... Que loucura, velho! Legal, legal! É, eu falei assim, pô, essa ideia mágica, porque eu ia conseguir colocar todo o conteúdo desde o embrião de uma empresa até a venda e o pós-venda no livro, e algo que eu passei muito rápido nesse mini curso. E eu comecei a maturar essa ideia. Isso em 2017, meados de 2017. Eu falei, beleza, vou pôr a mão na massa. Aí em 2018, eu comecei a escrever. E assim, do zero. Abri o Docs, comecei a escrever. E escrevi o primeiro capítulo, legal, com os diálogos interessantes e tudo. E no final do primeiro capítulo, eu falei assim, o que que eu faço agora? Eu não sei o que que eu faço. Ah, eu custei a escrever o segundo capítulo. Comecei... Só que tava muito travado, a história não desenvolvia. Eu falei, cara, será que isso aqui não é pra mim? E eu gosto assim de... Eu tenho um perfil muito mais introspectivo e sozinho comigo mesmo, eu crio ideias, histórias. Eu tenho uma mente bem expansiva nesse sentido. Pode crer. Então a escrita, pra mim, sempre foi um refúgio. Eu lembro quando eu estava no Pará trabalhando, eu comecei a escrever vários artigos contando a minha experiência por lá. Eu publicava tudo no LinkedIn na época, por aí vai. E acaba que eu tava muito travado. Eu falei assim, cara, não dá. Não vai pra frente. Eu tenho que pensar em alguma coisa. E inicialmente, o título desse livro seria Bingo, que é quase... Ah, pode crer. Que seria... É aquela... É a ideia tipo do Eureka, né? Quando você descobre algo, aquela situação efusiva quando você, pum, dá aquele estalo na sua cabeça. Que é essa transição, né? Da saída do emprego formal. Pô, é isso que eu quero. Descobrir o que eu amo e Bingo. Aí você vem e fala. E eu desenvolvi a marca, que inicialmente seria mais a comunicação do livro. A pessoa se capa, contracapa... Ah, isso já aconteceu várias vezes na história, mano. Sim. E coincidentemente, o protagonista se chamava Lucas. Que eu colocava na minha cabeça e falei assim, cara, eu quero um nome fácil... Que existe uma quantidade absurda no Brasil. Sim. E foge do padrão de João José, sabe? Aham. Aham. E é o nome. E aquelas viagens que a gente tinha. Pô, vou traduzir pro inglês, vai ficar Lucas do mesmo jeito. Eu não preciso de mudar o nome. Sim, também tem isso. Do protagonista. Eu tava tendo essas viagens, mas não avançava. E como eu sempre fui... Sempre não, né? Mas nos últimos seis, sete anos eu era do marketing. De cara, eu já registrei minha URL, livrobingo.com.br. Que é a URL que eu tenho até hoje. Uhum. Criei o site, que seria basicamente um currículo, né? Contar a história do livro e um blog. E eu falava muito no blog dos assuntos do livro. De marketing, vendas, empreendedorismo, criação de negócios, redes sociais, marketing de uma forma geral. Eu comecei o blog nesse sentido. Sim. Acaba sendo que você consegue construir de um assunto de não-ficção, que é muito mais conversivo, pra uma galera que ia ler uma ficção, né? É um bom blog. Exato. Dava pra abraçar ali duas... dois públicos, digamos assim. Só que nesse caminho... É, a galera que paga pra ver quando você fala de não-ficção é muito mais fácil de taguear, né? Ah, com certeza. Com certeza. Acaba que, assim, hoje, né? Na maturidade que eu tenho hoje, eu consigo segmentar os públicos de uma forma muito mais precisa daquela época, né? Uhum. Porque, de fato, assim, eu tava no marketing. A minha persona, né? Naquela época, eram pessoas que, pô, iam contratar meu serviço de marketing, né? Uhum. Acaba que eu tinha as viagens, né? Pô, eu tô com o livro pronto, isso pode ser um bom cartão de visita pra um cliente, eu posso... pode me ajudar na prospecção de uns clientes maiores. Então, eu tinha... tava muito enraizado ainda no marketing, né? Sim. Aí, acaba que eu comecei a estudar bastante também sobre processos criativos, escrita criativa, aperfeiçoar gramática, tudo em relação ao mercado do livro. Porque eu tava travado nos primeiros capítulos. Uhum. E eu comecei a compartilhar no blog todos esses conteúdos que eu estava estudando. E foi muito natural a virada de chave de eu parar de escrever essa primeira ideia desse livro, focar no blog, começar a produzir bastante conteúdo. Uhum. E já em 2019, eu tava numa pegada de um texto por dia, porque eu tava estudando bastante e eu condensava tudo aquilo que eu aprendia num blog post e publicava no blog. Sim, você acabou pivotando total o teu assunto e o teu foco, né? Exato. Exato. E nessa de escrever bastante, eu comecei a abandonar essa ideia inicial, esse livro mais técnico, porque eu comecei a adentrar cada vez mais no mercado da literatura. E foi muito natural. Aí, de repente, minha estante tava cheia de livros de ficção científica. Uhum. Algo que eu sempre gostei. É... Mais na questão audiovisual, né? Ficção científica no Brasil, ele tá dando um dedo pra explodir, velho. Não explode porque não tá na hora. Porque a quantidade de livro foda de ficção científica brasileira mesmo. O público leitor dando sinais. Nossa. Aí que acontece. Eu comecei a pensar numa questão de visão, né? Qual que é o meu objetivo com o bingo agora? Que eu não tenho mais o livro. Tenho de falar o blog. Duas dores que vêm. Como que eu monetizo isso e por que que eu faço isso, né? Porque publicar, publicar, uma hora você se cansa. Uma hora você tem que buscar um sentido pra aquilo. E de cara eu já fui pensando, falei assim, cara, se eu tenho essas dúvidas, eu tô escrevendo um livro, com certeza outras milhares de pessoas estão com as mesmas dúvidas. Isso, assim, é natural. Com certeza isso vai rolar. Então eu tava ajudando outras pessoas a partir de... E aí é interessante porque quando a gente monta um conteúdo, né? A gente vai compilando dezenas de artigos, cada um falando de uma coisa que você condensa num único texto. Tanto é que tem um... O primeiro blog post, assim, que bombou bastante, que eu transformei num e-book, que o título é Quero Escrever Num Livro. E agora? Pô, esse é um título muito bom, né, mano? É, é uma... É assim, é muito... Quase que óbvio, talvez, assim, né? Que é uma pergunta que bate na cabeça de todo mundo que escreveu um livro. Porra, além disso, eu acho que a outra coisa que os caras mais pesquisam é publicar livro grátis. O Google é basicamente isso. É, é. Como escrever um livro grátis, como comprar livro grátis, tudo de grátis. Tudo, né? Como publicar gratuitamente. Tudo de grátis, bomba no SEO. Tanto é que um desafio meu hoje é transformar ou conquistar uma audiência que já me entende por conteúdos gratuitos sem uma audiência que vá comprar meus conteúdos. Sim. Esse é um desafio atual do negócio. Mas naquela época, eu falei assim, por que eu tô fazendo isso? E aí eu lancei esse e-book, teve uma boa recepção orgânica, eu colocando ali um pouquinho de ads ali no Facebook e no Insta, a galera baixando. Eu falei, opa, essa é a minha linha. Eu vou escrever pra pessoas que querem escrever um livro. É basicamente isso. E não é naquela questão de sou especialista nem nada. A minha experiência é essa, tem esse caminho, mas podem ter outros caminhos também. E eu fico, naturalmente, com o tempo, crescendo, amadurecendo, entendendo. E chegou num ponto, e aí já estamos aí em 2020, no começo do ano passado, e eu, com bloco de notas, sou lá lotado de ideias, de histórias, pequenos resumos, assim, de livros que eu queria. Cara, eu quero colocar isso aqui pra frente. Eu preciso transbordar a minha ideia, as minhas loucuras de histórias que eu tenho na cabeça. Dois motivos. Um, pra ser uma chancela, pra eu falar sobre escrita e publicação literária, eu tenho meu próprio livro, porque, na prática, eu tenho que passar por todas as etapas. Eu tenho que quebrar a cara com uma editora grande, porque ela vai me negar que acontece quase sempre. Eu tenho que entrar em contato com uma editora, pra autores independentes. Eu tenho que passar por todo o processo de cronograma, de aprovação, de criação, de revisão, de... Os carai tudo. Os carai tudo. Eu tive que aprender tudo. Por mais que eu não executasse, e ficava na mão de terceiros. E ter publicação... Independente mesmo. Independente mesmo, sem editora. Eu passei por todo esse processo. Então, pô, vou divulgar pela plataforma da Amazon KDP pra eu publicar meu livro. Aí eu aprendi tudo, ou boa parte, galera, tipo assim, toma aqui, eu já mastiguei pra vocês que estão chegando agora. Porra, mano, você podia mastigar os selos lá da Fly, hein? Vou te falar um negócio. Uai, conta comigo. Quero sim. Quero sim. E... Aí, aí eu lancei meu livro, que tá até aqui, ó. Pô, mostra pra galera aí. Aqui, ó. Não sei se a câmera vai focar. Aqui, ó. A Esperança do Último. E... Você é da onde, Lucas? Agora eu tô em Minas, mas eu tava no Rio Grande do Sul e eu nasci em Curitiba. Você é de BH? Não, eu tô em Uberlândia. Eu tô em Uberlândia. Ah, tá longe. Mas se um dia você vier aqui pra BH... Que longe, ô, Juliano. BH é o mesmo estado, velho. Você é louco? É, tá um pecado a gente falar que é longe, né? Porra, que isso, velho. Eu vi lá no Rio Grande do Sul e agora você fala que aqui é longe. Ah, que isso, velho. Você veio pra ficar mais perto ou eu tô falando que é longe? Não, que isso, mano. né? Quando eu tiver que ir pra São Paulo, na real eu vou pra BH alguma hora dessas, que a Cláudia, que é minha esposa, tá doida pra ver BH, porque ela segue um TikTok de BH, que só tem comida de BH, e aí aquela merda fica envenenando a mente dela. Aí nós vamos ter que ir comer umas paradas. Eu tô convencido. Não, aí me fala porque, assim, inclusive, tem uns parceiros meus do Rio Grande do Sul que eles vieram dois meses atrás pra BH. Olha aí, mano. Aí tem alguns tours gastronômicos, tem alguns mercados, são uns lugares bem legais pra visitar aqui. Ah, tu vai me ajudar pra caramba nisso aí, pode ser tu. Com certeza, pode contar comigo. E um dos cartões postais de BH é justamente esse viaduto aqui, que é o viaduto de Santa Tereza. Pode crer. A história é uma distopia, que ela se passa em BH, uma jornada do Lucas, e o gato dele, que é o Félix. Aí tu mandou bem. Com o gato tu mandou bem. Ele tem até a mochilinha dele, preparado pra jornada. E é uma vida solitária, um pós-apocalíptico, aquela vida sem esperança, né? E eles vão até Rio de Janeiro, tem as terminologias da história, mas só pra ficar um pouco mais lúdico aqui pra nós, porque algo acontece. E tem toda a jornada, baseado um pouco em jornada do herói, pega um drama bem pesado. E algo que eu gosto bastante de história é que são plot twists bem pesados, assim. Também curto isso. Que rendem muitas notas negativas no livro, por sinal, pessoas bravas, mas pra mim tem que chocar, sabe? Uma história, uma história, tem que chocar. E uma história, um conto de fadas, assim, não me agrada muito, sabe? Pô, ainda mais uma distopia, um pós-apocalíptico. Você quer algo feliz num mundo destruído? Não tem jeito, né? É, eu tô produzindo uma distopia agora também, que ela tá saindo numa estratégia de marketing maluca. Vou até compartilhar contigo. Legal, legal, interessante. A gente tá lançando... Eu falo sempre a gente, mano. Eu já ouvi uma pessoa falar pra mim que pessoa que fala a gente é psicopata. Eu também falo. Então são dois conversando. Eu percebi, eu percebi. A gente se entende por isso. Legal. Cara, a gente tá lançando, ó, viu? De novo, eu tô lançando a cada dois meses um e-book, que é de um... Era pra ser um conto, mas virou um romance, né? De personagens na distopia. E aí ano que vem a gente vai lançar o romance. E, mano, mesma parada, velho. Tem que ter uns plot twists de caiu com da bunda. Tanto que os beta, que avaliaram esse... O Ayla, que eu tô revisando agora, né? Que eu tô reescrevendo agora. Um deles falou, olha, eu não sei se é porque eu sou sensível. Mas é que essa parte aqui eu fiquei um pouco incomodado. Quase que eu parei de ler. Mas adorei o livro. Falei, então tá tudo bem. É, objetivo cumprido. Porque, assim, até algo que eu falo, deve ter uma polêmica. Tem diferença de livro bom e de livro que você gosta. Sim. A gente falou sobre isso ontem na live, inclusive. É legal. Isso é foda, velho. Porque, assim, o meu livro, particularmente falando, é um livro bom porque ele é muito bem construído. Tanto a parte gráfica, a parte física, que eu fui muito criterioso, assim, quanto a parte estrutural. É um bom livro. Capítulos divididos, a história tem começo, meio e fim. Só que ele não agrada a maioria. Esse é um fato. Porque é aquela coisa. É um Game of Thrones, né? Se você apega alguém, se alguém se vai. Sim, ele tem esse tipo de coisa, né? Sabe? Teve uma citação. Eu tô lendo, tô terminando de ler agora como funciona a ficção do James Wood. E o James Wood, ele levanta uma bola muito interessante nesse livro, que é sobre o leitor de hoje em dia. Esse é um livro que foi lançado, acho que em 2014, então já faz um tempo, né? Sim. Mas naquela época já tinha a Amazon fervilhando como tá. E ele levanta essa bola de que o leitor atual, ele não sabe lidar com personagens, protagonistas e situações que não são perfeitas. Porque você consegue ver nas avaliações da Amazon a galera que critica livro porque o protagonista ou alguma coisa acontece que a pessoa é ruim. Ou acontece uma coisa ruim. E na verdade a ficção mora aí, né? A ficção não é feita de pessoas boas e situações perfeitas, né? É feita de conflito. É, Isa, e o conflito, né? Que é um dos pontos, eu acredito, principais, assim, numa narrativa, né? Ah, com certeza. Você criando bons conflitos, a ideia é você mexer com a cabeça. E eu acredito que uma ficção muito boa é aquela que, tipo, será que isso aqui pode acontecer? Sabe? Será que isso aqui um dia vai rolar? É o mix da confusão mental ali, que você sabe que é uma ficção, mas você fica meio com medo, com receio, porque você tá envolvido ali. É, mano. E às vezes você fica puto quando alguém morre, porque, assim, cara, tipo, isso não pode acontecer, sabe? Isso aqui é uma ficção, tipo, como se fosse um mundo perfeito, né? Aham. Cara, eu tô dando muita risada, porque essa distopia que eu falei pra gente que eu tô produzindo, né? A galera tá me ajudando, então eu falo, é, gente, vamos manter essa desculpa aí. Cara, ela é em 2024, é logo ali, e ela é porque em 2022 um candidato descontente com o resultado da eleição dá um golpe militar. Ou seja, ó, isso aí tá bem. E vira rei, né, mano? Ah, tá muito perto essa realidade. Tá muito perto. Se bobear, vai ser antes, 2024. É, mano. Nossa, você não faz ideia. O fino que tá, que nem o Wi-Fi tá passando, porque o cara quase toma, quase é deposto, quase toma o poder. Eu tô falando, não, velho, segura a onda. Segura até ano que vem só pra eu lançar o meu livro. Depois, depois se resolva. Tá, nessa linha. E uma das coisas que eu vejo muito com ficção científica é que eu piro, assim, por exemplo, com, sei lá, lendo Neuromancer, aí, coisas que o William Gibson previu em 84, que tá rolando hoje. Falei, cara, que viagem, sacou? Sei lá, coisas que o Asmove falava, não sei o que, acontece hoje. Eu falei, cara, eu quero, meu próximo livro vai ser uma ficção purista, digamos assim. Falei, cara, eu não posso colocar, sei lá, 2.500, que eu não vou ver se eu acertei ou não a previsão, sabe? É verdade, cara. Eu falei, eu quero ver, sabe? Vou colocar 2050 num futurismo aqui, que eu quero ver se eu vou acertar alguma coisa, né? Porque, pô, imagina que legal, eu descubro uma tecnologia, alguma coisa. Você propõe alguma parada e rola, né? É igual, por exemplo, com o Blade Runner, que eu reli recentemente, né? Tem videochamada no livro. E o livro é da década de 60, se eu não me engano. Falei, pô, que legal. Acho que é videochamada. É um nome parecido, mas são comunicações através de vídeos, de uma telinha, assim. Falei, pô, que legal. Uma visão bem interessante, algo que se realizou. Então, eu piro demais nessas ideias, sabe? Eu acho muito legal viajar. E algo que me trouxe muito isso, que até me ajudou bastante na pandemia ano passado, que, pra mim, você pegar o livro ali, você estando sozinho, é uma forma de você estar menos sozinho e viajar sem sair do lugar. Ah, certamente. O livro tem essa magia, sabe? Você vai indo, vai longe, vai longe, vai longe. E, de repente, te ajuda num momento delicado, né? Igual o que foi mais pesado, assim, ano passado, né? Então... Putz, nem me fala, mano. E, inclusive, a gente falou mais cedo do passado maravilhoso que a gente tinha com o Instagram, com o Facebook funcionando. Tenho saudade dessa época. Naquela época, lá, eu cresci uma conta de 20 mil seguidores, mano. Só que eu tinha muito anúncio, né? Fazia tráfego pago até naquela época. Mano, quando a regra mudou, eu tive que jogar fora a conta, né? Sabe o que era bom? Eu tenho até aqui, que eu acho que eu vou abrir, eu vou achar rápido aqui. Eu tinha criado uma conta em 2000 e... Foi em 2016, chamado Ecoempreendedor, né? Que eu misturava essas duas vertentes que eu tinha na época. E eu usava, cara, essas ferramentas de automação de Instagram, funcionava porque era uma beleza. Não, automação era rei naquela época ali. Eu cheguei numa conta de... Na época foi 35 mil seguidores. Só que faltava, assim, a maldade de... Pô, vamos transformar isso em grana, sacou? Só compartilhamento. E era curtida pra caramba, era só perfil real que seguia. Aí depois que começou a cortar tudo, eu falei, cara, tem que pôr grana. Aí nessa de ter que pôr grana, já ficou mais caro. Porque quem colocava grana quando o orgânico estava bom, cara, com um realzinho... Na época que a gente fazia muito vídeo pra Facebook, 2016 e tudo, cara, era um real que a gente funcionava todo vídeo, dava 3 mil, 4 mil, 5 mil views. Não, era loucura, velho. Com um real, sabe? Era bizarro, assim. Eu consegui surfar um ano só, que foi 2017. Que 2018 caparam tudo. 2017 já nem era tão perfeito. Só nesse ano aí que eu surfei, eu já vendi mil e poucos exemplares dos livros. Eu tinha lançado naquele ano. Só brincando, velho. Mas no ano seguinte caiu tudo. Aí é aquela coisa que a gente tem que se reinventar, né? Então, é isso que eu queria te pedir, velho. Hoje, o que você acha que está rolando? O que você acha que funciona? Porque eu visualizo um mercado novo que está surgindo e pouca gente está se ligando disso ou falando sobre isso. Porque, na verdade, eu não ouvi ninguém falando sobre isso. Semana que vem eu vou fazer um seminário lá no YouTube, que lá é só escritor mesmo, que eu acho que me segue. Convidar a galera da Flive, porque eu não convido para as lives daqui, né? Porque sabe como é que o dono da editora vai chamar os autores para assistir o programa dele? E eles ficam meio assim, né? É, ficam desconfiados. Esse dono de editora aí só quer divulgar o produto dele. Aí lá no YouTube é mais suave. E aí eu quero falar justamente sobre isso, cara. Porque a gente sempre fala sobre editora, sobre a publicação por editora, querer chegar em editora. E cada dia que eu conheço uma plataforma nova, um escritor novo, que está fazendo sucesso, que está ganhando grana, que está fazendo acontecer, eu vejo cada vez mais fazendo muito mais sentido um escritor fazer branding próprio, tocar a carreira dele, que é muito mais lucrativo. Tipo, ele pode montar a própria equipe, ele pode contratar uma galera para trabalhar com ele, como se fosse uma editora, mas o próprio cara tocar e ter o lucruzão dele, que é uma parada que muita gente já faz, mas pouca gente sabe que faz. Sabe o rolê do Homo Sapiens e do Homo Sapiens Sapiens, né? Sim, sim. A gente está nessa breakthrough. Para essa galera que está fazendo isso, essa parada, o mar do marketing, do tráfego pago, também do orgânico, do SEO, a maioria deles, mano, não faz ideia. Não faz ideia. está totalmente no orgânico, entende? Sim. O que você acha que está rolando agora? O que pode vir a rolar? O que você está enxergando aí no futuro? É, um ponto bem importante, assim, que cada vez mais, não só algoritmos e ferramentas, está focado no comportamento do consumidor. Então, assim, quando a pessoa entende que ela tem que buscar o que o outro está fazendo, qual que é o comportamento dele para você saber o que você faz, você quebra a primeira barreira, a primeira objeção. Por quê? Mexer em ferramenta, cara, com um curso aí, uma semana, você sabe mexer. Mexer no Facebook Ads, Google Ads, você vai conseguir mexer, mas o que você vai colocar lá, né? Como você vai entender e encontrar pessoas que vão consumir seu produto? Então, quando a gente fala de marketing, sim, de uma forma geral, e depois eu chegar na parte do escritor independente, primeiro entender comportamento. É comportamento de consumo. antes de pensar em ferramenta. Então, até aqui no meu curso Marketing para Escritores, eu falo que, assim, não tem fórmula mágica e marketing é estratégia. Marketing é antes de apertar qualquer botão, entender o porquê que você está fazendo, como que você vai quebrar essas amarras de encontrar pessoas que vão comprar o seu livro. Inclusive o curso está disponível, né? Está disponível. Vai ter... Vai ter... Vai ter a galera que está no YouTube e também no Spotify, tem link aí para vocês comprarem o curso, inclusive. Show, show. E até pegando um pouco do curso, são 40 aulas, eu escrevi um e-book de 130 páginas, está super complexo. Está bem denso, assim, e vários links, outros materiais que tem na plataforma, na escola, que são complementares. E aí eu falo muito... Eu vou ir e voltando, tanto nas aulas, quanto no e-book, que tem que ser estratégia. Tipo, assim, você não deve estar em todas as redes sociais. Você tem que entender onde o seu público está. Por exemplo, eu descobri que no TikTok, que eu comecei tem poucos meses, eu consigo muito mais engajamento falando do meu livro, que é para uma galera mais adolescente, início da fase adulta, que é o que vai gostar mais do meu livro, do que para o Facebook, e o comportamento de consumo das pessoas lá é para o outro tipo de leitura, boa parte, né? É verdade. É esse tipo de entendimento que tem que ter. E aí o escritor tem que pensar dessa forma, não só vou fazer marketing mesmo, mas até se ele quiser comunicar com uma editora, ele tem que entender comportamento, sabe? Cara, com certeza. Esse é um desafio, assim, da humanidade, de uma forma geral, né? Eu estou dando risada porque eu avalio o original e autores todos os dias. E a quantidade de coisa bizarra, velho. Cada uma. Tem gente que fica com medo de mandar o CPF para a editora porque a gente vai roubar o cara. Aí a gente fala, ô, como é que você quer que eu faça um contrato para ti se você não me manda o CPF, eu fio da puta? Sim, tem jeito. Por exemplo, a minha mãe também, ela é escritora, mas na parte educacional, né? Ela é musicista, psicóloga e tal. E ela lançou um livro da educação infantil, a música da educação infantil foi esse ano. Eu falei, mãe, mais velha e tal, eu falei, tem a versão digital e-book? Ela falou, não. Eu falei, você vai fazer? Ah, no contrato tá, mas sabe, não porque ela não quer, mas porque não entende, né? As tecnologias e tudo. Mas é aquele receio do tipo, ah, mas a pessoa vai baixar e passar para o outro. Vai piratear. Ah, eu falei assim, você pode ter vários objetivos com o livro, mas acho que o principal deles, quando você não tem audiência, quando você não é conhecido ou tem uma grande editora por trás, cara, na minha visão, quanto mais pessoas comprarem o meu livro, baixarem e por aí vai, cara, melhor. Com certeza. Tanto é que quando rola aquela promoção da Amazon no KDP, pelo Select, né? Que é o gratuito por cinco dias, cara, é milhares e milhares de pessoas que baixam, vira e mexe o meu livro, ele bate como o primeiro de mais vendido na categoria, por conta de promoção, por conta de vários aspectos que, pô, cara, o que eu mais quero é isso, Mais pessoas lendo, porque isso traz um impacto lá na frente, que é outro ponto do marketing, que é, quem tá começando agora tem esse sonho, né, de, ah, vou mandar e-mail para a companhia das letras, não ser publicado, vou ficar rico ano que vem. Cara, isso é meu pesadelo diário, Juliano, isso aí você tá escrevendo meu pesadelo diário, mano. E não é assim que funciona, né, é passo a passo, ainda mais quando você fala em marketing, é médio e longo prazo, esse médio e longo prazo, ele é relativo também, então, por exemplo, eu lancei o meu livro em fevereiro, e assim, meu sonho, claro, pô, eu quero que a Aleph publique a minha ficção científica para virar best-seller, o caminho é rápido e fácil, não, não é porque eu entendo dos caminhos que ele também vai ser fácil e encurtado, não é bem assim? Com certeza, com certeza. Tem vários aspectos, então, assim, acho que é um autoconhecimento, entender o comportamento do outro lado, que aí o marketing pode fazer sentido, esse é um primeiro passo, e claro, é entender as ferramentas, qual que é o caminho que você deve seguir, o que que é mais interessante e confortável de fazer, porque tem que ter recorrência, porque tem muita gente que começa, bomba, faz uma semana e, ah, não vem de nada, pô, mas tem uma semana, as pessoas não te conhecem. A gente está publicando agora, esse mês aqui, por exemplo, lá na Flybe, a gente está com 16 autores novos saindo, lá na Vooe, que é, a Vooe é um selo que ele testa a veia de ferro do autor, e esse mês, cara, é o mês que eu estou mais preocupado com os autores, cara, de todos os tempos, porque, o que que acontece? A gente foi aprendendo com o passar do tempo, lá na editora, porque a Flybe, ela tem foco de democratizar a publicação, então o nosso foco, ele não é, não é ser a companhia das letras ou a Aleph que pega o livro foda, que vai vender pra caralho, lança e enfia. Não, a gente quer tornar o autor brasileiro publicado e ensinar pra ele isso que a gente está conversando, sabe? Sim. Marketing, posicionamento, médio e longo prazo, essa parada do médio e longo prazo não entra na cabeça de quase ninguém, isso é impossível. E aí, o que que acontece, cara? A Voe, como é que ela funciona? O cara publica de graça o livro dele, só que, é de graça, ele é um autor amador, iniciante, que ninguém nunca ouviu falar na vida, e a editora, uma editora que democratiza a publicação, então o que que a gente fez? Criou uma forma de autor ajudar o autor meio que sem saber, então eles tem metas de pré-venda, que viram, vão de 50 a 65 livros, que você consegue vender em amigo, família e encher no saco de uma galera no privado, com muita força do ódio, vende, vende até mais, né? E aí, cara, quando um cara bate a meta dele, ele ajuda na real o autor do mês seguinte, porque o dinheiro demora mais ou menos um mês, né? Pra cair nas contas e tal, cartão de crédito, aquele rolê todo que você já deve conhecer. Sim, sim. E aí, cara, que muito, muito, muitos desses autores da Voe, a maioria deles, eles passam pela pré-venda, indiferente se é bom ou se é ruim, a maioria deles, no mês seguinte que acabou a pré-venda, eles ficam frustrados. Sim. Porque na cabeça deles, eles vão se tornar uma estrela famosa, do dia pra noite. E aí, quando rola essa frustração, acontece o quê? O cara para de trabalhar o marketing, então ele perde a frequência, ele começa a querer culpar o mundo, ou ele mesmo se culpa, tanto faz, e aí ele começa a achar que o problema está nele, que o problema está no mundo, que o problema está em tudo, e aí você sempre perde um escritor que ou vai publicar com a WeClap, ou, tá ligado, vai fazer umas besteiras da vida dele, que você acaba vendo que a galera foi pro pau. E muita gente, cara, o mais louco é isso, Juliano, que a maioria desses autores, a gente manda e-mail, conversa com os caras, e eles estão felizes, eles estão contentes, eles estão satisfeitos, tá ligado? Então também tem isso, tem uma quantidade gigante de autor no mercado que eles têm um sonho, publicar um livro. Eles realizaram o sonho, eles estão satisfeitos, eles viram as costas e vão embora. E separar esse joio do trigo, velho? É muito difícil. Então, a grande dificuldade hoje que eu enfrento para te compartilhar é justamente isso, fazer os escritores brasileiros entenderem que o trabalho deles é de médio e longo prazo. Sim. É, e engraçado que isso vale para qualquer tipo de carreira, qualquer tipo de negócio que você faz. Porque, vamos pensar, igual a gente falou no começo, carreiras tradicionais e tudo, pô, a pessoa ficou ali fazendo uns estágios, formou, até conseguiu um trampo que ela vai conseguir uma grana boa, às vezes para sair de casa, alguma coisa, vai demorar alguns anos, sabe? E às vezes vai ficar desempregado, vai trabalhar só pela grana, porque não pode ficar sem nada, mas vai arrastando. aí por que que na parte do livro tem que ser diferente? Pois é. E eu acho que isso é compartilhado a outras artes também, para um músico que lançou o primeiro EP e acho que vai bombar no Spotify só por estar lançando lá. Com certeza, com certeza. E acaba que, eu acho que essa democratização, que eu acho que é super, é super válido, eu acho que é isso que precisa, que casa com o ponto, que eu falo muito até no blog, falei no curso também, que a gente não precisa depender do tradicionalismo, que a gente pode fazer o nosso, a gente pode realizar o nosso sonho, porque é realmente muito frustrante você mandar e-mail para editoras grandes, você tem que esperar uma janela de abertura para envio de original. E a maioria nem abre, e quando abre, deleta tudo. Quando abre, você manda naquele esforço e não tem resposta. Ou depende, assim, eu entendo essas editoras, porque o primeiro objetivo não é democratizar a literatura, é vender, é grana. O foco deles é diferente, isso é uma parte que também é importante a galera entender. Você vai se inscrever numa editora, qual que é o foco dessa editora, o que ela está fazendo. Eu acho que é importante esse viés, porque a gente vai trazendo a literatura, porque é um pilar muito forte ainda no mercado do livro, óbvio, e faz com que mais pessoas leem livros. Um exemplo, eu até falei isso num vídeo, uns meses atrás, o Gil do BBB, ele saiu do BBB, quatro dias depois a Globo Livres anunciou. Sim. Pré-venda da biografia, autobiografia do Gil. Eu falei, não, não. Mas você sabe que deu uma flopada isso aí na primeira semana? Eu peguei, que a primeira semana do lançamento deles, eles estavam esperando um baita bombão e aí vendeu 350 cópias só, que para o Gil, né? 350 só? Juro pra você, mano. Ou foi no dia do lançamento, algo assim. Mas foi tipo muito abaixo do esperado. A Publish News fez uma matéria não sobre ele, né? Mas um apanhadão, um dos colunistas, ele fez uma matéria com um apanhadão e o Dente estava lá. Aí a campanha do Gil não foi o que era esperado, os 354 cópias, eu lembro até hoje. Eu falo desse case direto pra galera. porque eu acompanho a Globo Livros, anunciou, assustei. Falei assim, cara, beleza. Foi muito rápido, né, cara? Eu falei, ah, um escritor fantasma aí tá suave. Só que isso, cara, a gente que é do mercado, a gente entende que isso existe, muitas autobiografias são assim. Nossa. Mas, cara, o público normal vai achar que é fake, vai, sabe? Mas a galera, pô, já comprei, já comprei, já comprei em comentários de rede social e tudo. Confesso que, assim, depois que lançou, até baixei a amostra na Amazon pra começar a ler, mas também nem li. Acho que tem dois viés, assim, acho que é uma forma de você popularizar a leitura, quando pegam os casos, assim, mas, é aquela faca de dois gumes, né? Igual você falou, pô, flopou pra caramba. É, sabe? Pô, pô na expectativa, né? É, eu acho assim, o Gogi tá falando, o novo escritor, você vende 350. Caralho, né, velho? Cara, ele vai bater no peito seu best-seller em todos os números. Se o autor da Flybe vender 350 cópias no ano, ele ganha contrato tradicional. Na hora. Porque já tá vendendo o suficiente, velho. Já tá vendendo o suficiente. Isso aí. A gente deve ter colocado com, sei lá, 10 mil pra meter um selo de best-seller na segunda edição, sabe? Ah, certamente. Então, eles devem ter pensado isso. Mas, enfim, é o... A ideia, acho que, da democratização, que você diz, é muito da parte de educar o escritor, né? E possibilitar, tipo assim, primeiro, avisa e fala que não é bem assim. Sim. E segundo, dá um caminho alternativo pra ele. Por que que eu imagino? É... Cara, as grandes editoras, elas têm, né, o catálogo fechado, só vai vender quem dá grana. E ok. A não ser que, né, igual o prêmio da Amazon agora, que a Record vai publicar a pessoa que ganha. São casos pontuais. Ah, mas tem todo ano isso aí, é sempre meio esquisito. É aquela coisa... A gente não sabe dos bastidores, na real, né? Então, a gente sempre desconfia. Mas eu falo assim, que é pontual que uma pessoa desconhecida vai entrar numa editora assim. E outra, é mostrar pras pessoas que há caminhos muito legais, jornadas muito interessantes e muito mais prazerosas, no meu ver, de ter o livro publicado. Pelo menos pra mim, a minha experiência, que eu compartilho com outras pessoas, é... Cara, é uma coisa super gostosa discutir com o designer a capa do livro. Sabe? Com certeza. Pensar numa diagramação, numa fonte, analisar, estudar, mandar a prévia, conversar com a editora, trocar uma ideia real, em vez de só receber o livro pronto pra provar. Nossa, mano, isso aí foi uma tristeza. Eu já fiz uma publicação assim, que é meu livro, nossa. Tanto que a Flávia, a experiência, é estilo independente. Os caras falam no zap zap pro autor, os designers. Coisa de louco, velho. Eu acho, assim, a parte de criação, né? Porque se for pegar na raiz mesmo, né? A escrita é uma arte, né? Com certeza. E a arte, por mais que você tenha algumas regras literais de escrita, gramática, por aí vai, mas a arte é muito livre. Existe técnica até na música e na arte plástica, né? É. Técnicas e métricas, mas você não pode perder a parte, assim, da criatividade, a parte da liberdade, sabe? Então, é algo que eu valorizo, eu tento transformar e transparecer isso e o escritor tem que entender que se ele não colocar, né, o pós-escrita do livro, ele dedicar, dele engajar, cara, não vai pra frente. Não vai. Até porque tá... É até um paradoxo, né? Tipo assim, o Brasil não é o país que mais lê livro. Não é. De longe não é o que mais lê. Se você tirar a Bíblia e livro técnico, né? Livro de trabalho. Nossa, não existe nem editor no Brasil, praticamente. É, é, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo... Tudo bem que eu tô cada vez mais dentro do mercado, eu vejo que está fervilhando pessoas que querem escrever, que tem esse desejo. Mas, ao mesmo tempo... Uma parada real. Tem muito mais gente no Brasil, parece, não é a verdade, lógico. Mas tem muito mais gente no Brasil querendo publicar livro do que ler livro. Sabe por quê? Eu fui só escritor de 2016 a 2019, vamos dizer assim. Porque 2018 a Flav já existia, mas era bem diferente. A intenção não era ser o que é hoje. Ela virou o que é hoje porque eu fiquei puto da cara e eu decidi fuder o mercado. Mas, cara, de lá pra... Tipo, todos esses anos aí, como escritor, era uma batalha fodida pra conseguir vender o livro. Conseguia, mas era muito difícil, era árduo, era penoso. Como editora, velho, é a coisa mais fácil do mundo. Chegar nas pessoas, as pessoas conhecerem a editora, é muito fácil, cara. O Instagram da Flav a gente não quer gastar dinheiro com aumento de seguidor e tal, porque ele cresce organicamente numa velocidade super confortável e ele tem um engajamento absurdo. Por quê? Porque tá cheio de autor querendo publicar. Entendeu? Então, e é uma editora que quase ninguém conhece. Mas sabe uma coisa que eu pensei, assim, foi até um paralelo que eu fiz, porque, igual eu disse, eu tô num desafio atual que é transformar pessoas que estão navegando, vendo, em compradores. isso acaba que me veio fazer várias reflexões. Acaba que o livro, de uma forma geral, ele, é difícil ele estar em voga, por exemplo. A gente tá falando muito de saúde mental nos últimos anos, ano passado e esse ano. Então, é um assunto que ele vai pra qualquer meio. A gente tá falando de política, entre saúde mental, tá falando de atividade física, saúde mental, alimentação, tudo, trabalho, lazer, tudo tá em botão. Quando você tem um psicólogo, por exemplo, a chance dele conseguir clientes tá muito em voga. Um preparador físico. Agora, o livro, ele, não que ele não seja importante, mas não é algo que eu vejo assim, que as pessoas entendem, tem que entender que a importância e os benefícios que ele pode trazer. Você ter a leitura como um hábito. Quem tem condição, né, de estar com o Kindle, de andar com ele na bolsa pra cima e pra baixo, porque na fila do restaurante, você pode ler umas duas, três páginas, sabe, não é algo que tá dentro, acho que não tá incorporado ainda nos assuntos, nos trends, de uma forma geral, a literatura. Isso eu acho que falta. Então, acaba que, acho que as pessoas têm que descobrir, e eu acho que cabe muito o meu trabalho, o seu trabalho. de pessoas do meio que falam assim, ei, bem como você entendeu que falar de saúde mental é importante, que antes era tido como louco, que ninguém falava de depressão nem nada, agora já tá normalizado, digamos assim, a gente falar de literatura como algo que é do dia a dia, a leitura, você, a gente vê muito, pô, fala assim, ô Lucas, me indica uma série da Netflix, um filme, cara, todo mundo fala isso, Lucas, me indica um livro aí pra eu ler, isso não rola, saco? Realmente, mano. Isso não rola no dia a dia, sabe? Nas conversas de boteco, nos grupos de WhatsApp. Só se você tem um monte de amigo leitor, né? Aí a vida é feliz demais, mas é raro, né, cara? E é até engraçado porque é quase que a que aceita, tem uns clubes de leitura, né? Porque, claro que eles são importantes, mas pra quem é de fora, tipo, poxa, eu não posso entrar, eu tô de fora desse grupinho. Aqui na Twitch mesmo, que é uma, a Twitch não sei se você conhece a Twitch. Sim, sim. Bom, a galera, quando começou a surgir live de leitura, de sprint, meu Deus, mano, parecia que era a seita satânica, galera que não era disso. E até hoje, assim, agora a Twitch tá olhando com os olhos legais pra comunidade de livro, o que eu não sei nada, porque eu sou escritor mais do que eu sou influenciador, bem mais. Sim. E a galera que é influenciador, eles têm o clubinho fechadinho deles, que eles não deixam ninguém entrar, às vezes, né? Aquela galera de médio e grande porte, né? A galera de pequeno porte costuma ser super gente boa, simpático. Sim. Mas a galera de grande porte é muito difícil. E aí eles tão lá tentando abrir portas e tal, tentando criar uma categoria pra ter livro na Twitch. Mas, mano, já faz o quê? Uns dois anos que a galera tá fazendo live, pegando milhares de pessoas nas lives, a galera lendo. Coisa absurda, coisa de maluco. O cara abriu uma live na Twitch pra ler. Qual que é o sentido dessa porra? É, umas loucuras, né? Mas funciona pra caralho, é muito loucura. É, eu acho que é um mercado interessante porque, assim, eu sempre acompanho muito YouTube, né? Cara, ative canal, é muito na área de games, assim, que eu gosto muito, eu sou muito nerd nesse sentido. A Twitch eu acompanho live de games, por aí vai e tal. E quando eu comecei a compartilhar, eu também sou muito assim, eu tenho muito um dilema interno, porque se eu pudesse não falar nada, não compartilhar nada, só escrever, ok, mas há uma necessidade de sair da casinha, né? Ah. Tem. Tanto é porque na outra empresa que eu tenho, que a Friends, né, que, enfim, ela tá no processo de descontinuação, o Matheus, que é meu sócio, cara, ele é o garoto propaganda, eu achava perfeito, porque ele falava, vai lá, fala e tal, e eu ficava nos bastidores. Agora, é esse dilema, mas é até só pra gente fechar aquele assunto, porque eu acho bem interessante falar nisso, porque eu não acho que faltam leitores, é, faltam leitores, mas tem muito potencial pra ter muita gente, porque vai chegar num ponto que a Twitch vai ficar, vai ter uma segmentação pra ali, vai ter muito mais pessoas, porque pessoas, igual a gente tem de games hoje, sabe, que a galera, às vezes não tem nem um videogame, não tem nem, sei lá, um Playstation, mas assiste a live do cara com o Playstation, e pode rolar do tipo assim, o cara lendo o livro e eu tô aqui almoçando e escutando o cara lendo o livro, quase um audiobook, mas é uma coisa com vídeo, um pouco mais interativa, isso vai colocando, e esses produtos, né, é, e vai colocando no dia a dia a leitura do cara, sabe. É, o livro, cara, tudo que você falou eu concordo pra caramba, e principalmente o grande problema da dificuldade de ler da base brasileira, né, e não da galera que já lê ou tem algum hábito, é compreender que o livro ele não é nada além de uma mídia, o livro é só uma mídia, é que nem filme, é que nem série, é que nem o YouTube, é que nem a Twitch, é uma mídia, você consome uma história da hora ou você consome um conteúdo didático, ou você tem uma experiência, porque também tem livros nessa linha, sabe, e a galera tem essa essa limitação de livro é pra quem é leitor, o livro não é pra todo mundo, essa parada acontece muito, eu vejo muito isso por aí, e aí tem esse negócio de clube de leitura, galera que já vai, e também é um pouco de culpa do, tem vários culpados em várias coisas no Brasil, né, quem que é o culpado de só publicar gringo? Ah, tem vários, quem é culpado de não ter leitor? Vários também, né, mas um dos culpados também é a galera que lê, a galera que lê, às vezes é muito esnobe com quem não lê, mano, e aí não abre a porta. não, isso é verdade, tipo assim, tem aquele arte de superioridade, né? Existe muito isso, cara, até de alguns escritores mais antigos, alguns mais novos também, vários mais novos, quando eu paro pra lembrar, eu lembro de vários. Sim, é engraçado, são dois pontos, eu gosto sempre de fazer paralelas assim, com outras mídias, por exemplo, antigamente os críticos de cinema, né, que a gente vê com arte soberba e tal, vê o streaming, aí tá cheio de perfil, e o gente pensou assim, dicas de três filmes na Netflix pra você ver, e fala do jeito da pessoa, virou um crítico, entre aspas, e silêncio, e foi um processo, assim, de consumo cada vez maior desse tipo de mídia, tanto é que as produções nacionais estão ganhando cada vez mais força. É verdade. O Brasil não é mais um filme de tropa de elite, autocomparecida e, sabe, central do Brasil só, é muito mais do que isso. Eu acho que a literatura é uma mídia de consumo mais lento, isso é verdade, em duas horas, dificilmente você termina um livro, igual um filme, mas eu vejo que tá embrionário nesse sentido. Mas aí, os escritores e os leitores têm que entender que, cara, é pra todo mundo. Você não pode escrever livro pra escritor. Cara, isso é foda. Nossa. Essa competição, tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, cara, não. Uma coisa que eu gosto de fazer pra caramba, assim, vira e mexe, eu acesso o meu livro na Amazon. E vira e mexe, muda as recomendações. Ah, se você gostou desse livro, que no caso é o meu, você pode gostar do outro. Cara, eu sempre vou baixo e se é escritor nacional, da mesma linha minha, ficção científica, cara, eu vou lá e dou uma moral comentando, lendo o livro e mandando uma estrelinha, cinco estrelas. Porque, cara, é isso que a gente tem que fazer, é movimentar. E não é aquela que eu posso, foi vender pra caramba, né, e lançou agora, por que que eu não vendi? Ah, cara, paciência, vai estudar a pergunta, troca ideia com o escritor, vê qual é a estratégia que usou. E não é aquele arte, tipo assim, eu escuto muito, quando, foi até uma surpresa que eu fiz muito no silêncio, e aí que eu só falo, lancei um livro, tá aqui. Uma galera, mas as antigas, que me conhecem, assim, pô, do nada, falei, pro C foi do nada, mas é um processo longo e tal. E aí eu falei, nossa, que chique. Pois é, mano. Eu tenho um amigo escritor, eu falei, cara, isso aí é muito comum, é muito, muito. Aí se você escuta isso, quem tem, quem adora ter o Edwin Flávio, isso aí, pô, é o que precisa pra se colocar um degrau acima, sabe? Eu já tive que, já tive que rescindir contrato de autor por causa desse tipo de coisa. É uma parada que, que tem uma galerinha aí que cai nessa armadilha e só vai, mano. O cara que vendeu sem cópia tá achando que é o best-seller do Brasil inteiro, tá ligado? E aí o cara se afunda, acontece pra caramba. Eu acho que assim, igual eu falei, se pô, vira e mexe no meu livro, ele bate ali, as primeiras posições na categoria e tal, ou show, é o músico inteiro, eu falo, por quê, cara? O que aconteceu? É alguma sazonalidade, tentar estudar algoritmo da Amazon, o que tá rolando? É isso, cara, porque eu quero viver da escrita, os sonhos de todo mundo, escrever um livro por ano, ficar só ali tomando o cafezinho, tomando cigarro na baranda e escrevendo. Hoje em dia, hoje em dia já era, né, mano? Não, pode até ser, hoje deve ter o quê? Sei lá, poucas centenas de escritores que são assim, sabe? É raro, cara, é igual você pegar jogadores de futebol, quantos que ganham um milhão por mês? São raros. São aqueles que estão... o negócio de publicar um livro por ano, hoje em dia, mano, assim, tem, tem, deve ter, deve ter, deve ter, deve ter alguém, mas eu nem sei se tem, pra você ter ideia, porque a gente tá com tanto conteúdo, hoje a gente encontrou umas plataformas muito malucas, aqui na live, que eu conheci uma plataforma chamada Buenovela, que uma autora lá da casa me chamou no WhatsApp, falou, ó, os caras me convidaram pra lançar um e-book lá e tal, queria saber se tem algum problema no contrato, e falei, não, vai com Deus. E aí, eu peguei o WhatsApp do dono da versão brasileira, porque é um bagulho gringo e tal, comecei a trocar um zap zap com ele, mostrei pra galera aqui na live, aí eles já me falaram que tinha outras plataformas igual, aí comecei a fuçar, qual que era o rolê? Eles te pagam pra você escrever, então se você for aceito, se você for aceito, você vai lá, publica um capítulo por dia, ou quanto você quiser por dia, mas publica todo dia uma parte, da história, porque é focada em novelas, né? Sim. Então você publica uma parte nova da história por dia, e se você cumprir umas metas, quando você publica um livro pela primeira vez, começa, quando você conclui, e quando você vai batendo umas metas, você vai ganhando grana. E aí o cara ali com um livrinho de 60 mil palavras no ano, no mês, ele ganha 250 dólares, por exemplo. O cara tem que escrever todo dia botando. Então, imagina, já existem escritores que o trabalho dos caras é escrever todos os dias um novo capítulo pra publicar nesse tipo de plataforma, cara. algo assim, bem maçante, né? Igual, assim, eu vejo muito assim no livro, claro que tem, eu sou muito adepto à parte de você estruturar o livro antes de escrever, principalmente escritores iniciantes, né? Com certeza. Então, assim, não tem como, pô, essa semana eu vou estruturar daqui até aqui, depois eu vou escrever assim, essa, esse batidão assim, claro, funciona pra algumas pessoas, é uma possibilidade, eu acho que é interessante que é mais uma forma você ganhar uma grana com livro, é interessante, mas, não sei se nesse caso é ideal, mas, pô, é mercado, o mercado é aberto a isso. A minha opinião pra galera foi justamente, olha, se você tá com tempo sobrando, você é uma plataforma gringa, então, eu nem sei se eles publicam, prazuca, pelo menos não em português, né? Mas eu falei, se tá com umas duas horas por dia sobrando aí, e tá com pouco dinheiro no bolso, vai lá e faz. Vai. Mas se não, não sei. A galera do Hot faz muito isso, cara. A galera do Hot publica ebook novo, de, puta, página pra caralho, cada dois meses. Aí o feedback que eu tenho dos leitores costuma ser, olha, a maioria é uma porcaria, mas é lido pra caramba. Por quê? Porque eles já têm uma cultura de fazer isso, de publicar o tempo inteiro, então tem muito leitor que tá o tempo inteiro consumindo, então eles construíram um mercado muito lucrativo e muito rentável, que eu não faço ideia de como é que funciona. Eu até tenho alguns Hot lá na editora, mas, cara, eu acho que deve ter dois e eu nem tenho certeza se é Hot, pra falar a verdade pra você. E é físico, então é diferente, né? Que eles conseguiram criar um sistema que, cada dois meses, elas lançam, né? A maioria são mulheres, elas lançam um ebook novo, ganham dinheiro pra caralho, e tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Sim. É, é, aquela coisa, de uma forma, tá popularizando, né? Acho que, por conta de ferramentas, mas ele não tá tão acessível ainda pra galera, sabe? Não tá, não tá. Porque, há uma diferença muito grande, né? Entre oportunidade e acessibilidade, né? Então, assim, a oportunidade tá aí, mas, eu acho que é legal, desbravar dessa forma de, essas novas formas, essas novas empresas, mercados, cara, vão fomentar isso, porque, chegando num ponto que, tipo assim, pô, a gente tem 220 milhões de brasileiros, sabe? De leitores adultos, sabe o que? Uns 150 milhões? É gente pra caramba pra ler, sabe? Cara, a gente colocar aí... Os mais vendidos, a gente vai dar uma tristeza, né? É, sabe? Então, eu acho que tem muito mercado, e o lance é assim, é que as pessoas, eu acho que, até aquela pesquisa do, aquela pesquisa do mercado, eu esqueci o nome, que saiu ano passado. Ah, mas tô ligado. O brasileiro, eu acho que, tirando bíblia essas coisas, um ponto, alguma coisa de livro por ano. Cara, se colocar o brasileiro pra ler seis, sete livros por ano, cara, resolve. Já tá lendo pouco, né, mano? Já tá lendo pouco. É, um a cada dois meses, um a cada três meses, mas, pô, aumenta em cinco, seis a frequência, a gente resolve um monte de coisa. E, acho que até o que a gente tava falando mais cedo, tipo assim, um escritor, né? Não é simplesmente escrever o livro, põe na mão da editora, ou fica a vida inteira caçando uma editora grande pra publicar. Cara, publica, faz o seu corre, e começa a compartilhar, fazer o seu próprio marketing, querer crescer, porque você não leva só o seu livro pra outra pessoa, você leva a cultura do livro pra outras pessoas. Exatamente. O que é mais importante. Acontece muito, a galera, às vezes, me marca, principalmente no Instagram, manda uma DM, e fala assim, eu tô lendo tal livro, tipo do nada. Não é o meu, mas tô lendo tal livro. Pô, que legal, porque de certa forma, eu influenciei a pessoa ali. Pô, isso é massa. A gente não influencia tanto alimentação saudável, a gente não influencia tanto visitar um restaurante diferente, visitar uma cachoeira, alguma coisa, por que não livro? Sabe? Cara, e pior que o mercado de influência de livro é duro, viu? É duro. Influência, quando a gente fala sobre os nossos criadores e nossos influenciadores, cada vez que eu quero montar alguma coisa legal e eu quero envolver pequenos, médios, grandes influenciadores do livro, é uma luta. Primeira luta é conseguir resposta. Mesmo sendo dono de editora, que tá lá escrito. Você acha que é tipo aquela soberba deles, assim, ou por serem grandes e não leem? Cara, assim, eu tenho que admitir pra você que eu considero que é soberba, sabe por quê? Porque tu já teve Instagram grande, eu já tive Instagram grande, a gente já recebeu a quantidade de mensagem que um cara com dezenas de milhares recebe. É respondível, velho. É de boa. E se não é, você tá ganhando dinheiro pra caralho, aí você pega e contrata alguém pra responder. Entendeu? É isso que eu penso, ainda mais hoje, que o Instagram, pela web, computador ligado, você responde DM, você sabe, não tem que estar com o celular na mão, que às vezes é desconfortável. Cara, entender que é um negócio. É um negócio. É um negócio. É a mesma coisa se você tá numa empresa trabalhando, bonitinho, tem que responder o e-mail, ah, recebo 200 e-mails por dia. Beleza, dá o jeito, sacou? É, se tá recebendo 200 é porque tem que contratar alguém aí a mais nessa empresa, né, mano? Ou tem que aumentar o preço, né? É, exato. Aí se não tá fechando a conta pra contratar alguém, pra aumentar o preço da publica, porque tem 200 mensagens pra receber aí, sabe? É, ué, se tá tendo interesse, né, mano? Pra você ter ideia, só, Ju, essa semana aqui, sei lá, segunda-feira, terça-feira, eu mandei uma ride aqui na Twitch pra um canal de pequeno porte, assim, o cara pega 100 pessoas, aí eu mandei a ride, né, achei legal o canal do cara, achei da hora, e eu tô procurando, já faz, assim, ó, 17 dias, né, estamos no dia 17, 17 dias eu tô procurando um influenciador pra trabalhar esse conto novo que eu vou lançar, esse romance novo, todo que eu lanço eu tô pegando um, porque eu tô testando as mídias, eu testei o Instagram e o Pinterest, foi uma bosta, agora eu vou tentar a Twitch, então vamos vendo, né? Cara, eu entrei no canal do cara, o cara trocando ideia, bati um papo ali no chat dele, falei, ó, como é que eu mando pra publi? Ah, e-mail, e-mail é tal, beleza, mandei e-mail, expliquei, ó, mandei, olha o spam, olha direitinho, cara, até agora nem respondeu, mandei até com o e-mail da editora, sim, pra dar aquele peso, é, falei, opa, tudo bom, teu media kit, não sei o que, me passa aí, isso, cara, não é uma vez, entendeu? Tem, eu falo com o chat todos os dias, de influenciador aqui e ali que a gente queria trabalhar junto, fazer os negócios, teve um cara muito bom, essa história é incrível, chamei um influenciador que é escritor, que eu conheço de muito tempo atrás, no Instagram, eu tava batendo um papo que eu falei, cara, eu tô com uma ideia de começar a, a patrocinar streamers da Twitch de livro pela editora, pra gente ter uns streamers parceiros da editora e tal, quem é muito pequeno não vai ser patrocinado, né, vai ser uma troca ali pro público receber livro de graça e tal, mas a galera que for um pouco maior vai ter um fim mensal, aí ele, pô, eu acho que isso é melhor pra pequenininho, né, acho que você podia abrir uma loja no Stream Elements, que é uma ferramenta de lojinha, de canal, aí eu olhei aquilo e falei, caralho, velho, eu tô falando com o cara, eu queria saber com ele, né, que eu tava conversando, era, você acha que funciona? Você acha que a galera ia curtir? E a resposta do criador de conteúdo, influenciador do mercado literário foi, ah, cria uma lojinha aí no Stream Elements pra vender os livros da editora, foi isso, mano, então é, é muito complicado, cara, o nosso mercado de influência, ele é muito pequeno, a gente não tem nenhum influenciador que na minha opinião, é, da proporção, nem perto da proporção, de um influenciador de maquiagem, de filme, de qualquer setor, qualquer setor, até de engenharia, deve ter uns caras mais picas do que livro. Sim, é, mas eu acho que é esse ponto que a gente tava falando, que, acho que não entrou na cabeça da galera que o livro, ele é, pode, deve ser um hábito, algo cotidiano, é algo pra entretenimento, sabe? Sim, mesmo, porque quando a gente pega, tem alguns canais de, é, alguns booktubers que eu sigo, cara, salvo engano, o maior, pelo menos que eu acompanho, que é do, o Navegando, não sei se você conhece, Sim, pode crer, do Bruno, cara, tem 80 mil inscritos, 90 mil inscritos, sabe? Cara, é muito pequeno, né? É, muito pequeno, e ele tem um público fiel, é uma galera, sabe, são vídeos bem produzidos, mas você não compara, você pega 90 mil de maquiagem, a blogueirinha, Nossa, o cara tá fazendo de graça, o cara tá fazendo de graça, desse tamanho aí. Fala assim, ela é pequenininha, 90 mil pequenininha, fala um, sei lá, de games, alguma coisa, 90 mil, pequeno canal. Cara, eu fico puto, porque eu fico contando essas histórias pra caralho, mas só pra você ter uma ideia, eu contratei um influenciador de YouTube, hoje o cara tá com 162 mil inscritos, é um dos maiores canais aqui da Twitch também, de livro, contratei o cara pra divulgar um livro meu lá em 2019, o cara cobrou lá o valor dele e tal, de boassa e tal, acertamos. Fui na onda porque o Ian Frazer, não sei se tu conhece ele, que ele é um autor de fantasismo, que ele faz muito catarse, ele é meu guru de catarse, a gente é brother, então ali no WhatsApp eu falei, cara, como é que eu faço? Aí ele na época falou, faz isso, isso, contrata um influenciador, tem esse cara da hora, chamei o cara, contratei, tudo certo. Faltando uma semana pro meu catarse entrar no ar, meu amigo, o cara não deu pra trás, o cara não falou, putz, esqueci de te avisar, cancelei, não vou mais poder fazer o negócio que eu não vou mais ter canal aqui no YouTube, o cara tá até hoje aí o canal dele. Então é... Aí entra outro ponto, que eu acho que não só na questão do livro, mas de influenciador de uma forma geral, todo mundo tem uma queixa, sabe? A não ser quem é muito grande, que tem uma empresa por trás, mas é muito amadorismo, eu vejo muito amadorismo que, assim, a pessoa começou meio que de forma despretensiosa, cresceu, sabe? Encorpou, ganhou uma audiência, é muito mérito, diga-se de passagem. Com certeza, isso é verdade. Mas a parte administrativa, o background de que virou uma empresa, sei lá, se bobear, a maioria não tem nem CNPJ, se bobear, sabe? Não é uma empresa, de fato. E acaba que, assim, você pode não ter o tino comercial ali, você pode não saber relacionar umas questões burocráticas, mas, poxa, coloca o estagiário aí, sabe? É uma parada de financeiro, né? É, coloca alguém ali, pode administrar de uma forma simples, básica, mas para fazer acontecer, porque eu tenho, eu conheci um cara, foi ano retrasado, inclusive chama Juliano também, ele é um dos maiores influenciadores de Minecraft, eu esqueci o nome dele, assim, e ele falou que ele perdeu um patrocínio, não vou falar detalhes da empresa, mas gigantesco, multinacional, por conta de e-mail que ficou, sacou? Porque, assim, chega num ponto, o cara está tão grande, e ok, que a caixa de e-mail vai ficar lotada, aquela que fica no YouTube disponível, né? Mas, poxa, vamos pensar alguns meios, porque, uma preocupação como empresário, que eu tenho, falou assim, hoje eu posso estar confortável, mas podem estar passando oportunidades aqui, que se eu não abraçar, eu posso ficar sem nada amanhã, porque mercado sobe e desce, mercado ele vai e volta. Ainda mais hoje, que todo mundo está morrendo e nascendo do nada, né? O sucesso, ele vem e ele vai numa velocidade muito grande. Sim, e acaba que uma porta que você fecha hoje, uma porta que você deixa passar, você vai se arrepender lá na frente. E é uma preocupação muito grande que eu tenho hoje, assim, porque eu estou finalizando um processo de transição para focar 100% no mercado do livro, que é esse final do ano, né? Que eu falei assim, cara, eu quero crescer muito, sabe? Eu tenho uma visão, é até muito estruturada na base do marketing, velocidade de crescimento, quanto que eu invisto, expectativa de resultados e tudo, pô, chegar no tal ponto, pode ser que eu me embole para responder uma mensagem direta, pode ser que eu tenho que criar um terceiro e-mail, que não é o meu, é de contato. Eu tenho algumas visões, assim, que uma coisa que mais me frustra é do tipo assim, eu acompanho, sei lá, o Lucas, eu gostei, eu mando uma mensagem para você, um comentário, e nem responde, sabe? É meio frustrante, assim, claro, é para caramba, né? Quem é gigantesco, não tem como, mas o máximo que conseguir dar aquela engajada com a galera, porque se o influenciador, ele trata muito bem, digamos, os bastidores ali, contratantes, a audiência, o resultado, direto e indireto, é perpetuar você dali para frente, sabe? É uma forma mágica de crescimento, assim, então, algo que eu me preocupo bastante, hoje, para mim, é muito tranquilo, eu estou, igual eu falei, esse dilema de começar a sair mais, assim, de, falei, cara, o que eu faço? Eu vou para um, seguir uma tendência igual todo mundo, um podcast, colocar uma grana para começar YouTube, alguma coisa assim. Porra, eu ouvi uma dica de ouro outro dia, para você começar, compartilha, para você começar podcast hoje em dia, tem uma fórmula mágica, você é um famoso em decadência, aí você começa um podcast. É, é, porque dá aquela alavancada de carreira. É, porque o cara já conhece todo mundo, né? Aí eles chamam os caras da hora, né? Já tem um nominho ali, e aí o bagulho rola. Eu tive podcast muito tempo, cara, até hoje eu tenho, né? Mas agora é só esse tipo de episódio que está indo para lá. E eu parei de fazer podcast, podcast, cara, justamente quando começou a bombar para caralho. Por culpa do meu editor, que abandonou, ele era editor contratado, mas ele desistiu da carreira de editor de podcast. Sim. Aí ele me avisou, Lucas, desisti, não vou mais fazer. Aí junto disso morreu o meu podcast. Aí começou a bombar, mano, e é meio que isso, porque o Spotify principalmente, outras plataformas também estão aí, né? Mas o Spotify está muito forte, graças ao bom senhor, né? É bom ter uma plataforma forte. Ele tem um orgânico de merda. Tu não consegue ser descoberto lá. Uma galera até comentou comigo que, assim, cresceu muito podcast, naturalmente vem quem começa do zero, sem audiência, e quem tem audiência. Mas aparentemente o Spotify, ele tem priorizado os que são próprios dele. Sim. Então coloca no seu feed ali. Ou de grandes players, né? Então, eu não sei se realmente é isso, né? É sim, é sim, mano. Faz sentido comercial, né? É, aí entra, né? A gente falou das editoras também, né? O dinheiro, o dinheiro vai falar mais alto, né? Qual que é a intenção dos caras, né? É. Hoje em dia, cara, sendo bem sincero contigo, para a produção de conteúdo, porque eu produziu conteúdo no Instagram, daí deu o que deu, larguei mão, e fiquei um bom tempo sem produzir, né? Aí agora eu voltei metade desse ano, e cara, a plataforma legal para mim de produzir conteúdo atualmente está sendo o YouTube por conta do SEO. Porque no YouTube a gente consegue utilizar é Google, né? É Google, é Google. E aí ali rola, sabe? Você consegue fazer um vídeo que estoura, e os outros vídeos vão indo numa frequência normal, mas o suficiente para manter o canal crescendo. Sim. Só que é aquilo, se botar uma grana, que nem tu falou, o bagulho vai mais rápido. Mas no orgânico ainda dá, diferente tipo do Instagram, que para mim hoje, para o cara orgânico, sem ter nenhum tipo de troca de você me divulga, eu te divulgo, sem ter sorteio, sem ter automação, nem funciona mais hoje em dia, né? Mas sem ter nada disso, cara, para mim, não cresce o Instagram. Por exemplo, uma coisa que até falam no curso de marketing para escritores, que assim, cara, rede social você tem que escolher a sua, que você se sente mais confortável. Não tem rede melhor ou pior, porque você tem que fazer de uma forma que você sinta confortável para produzir com frequência. Às vezes a galera não vai conseguir a loucura do TikTok, vídeos editados, aquela coisa quase que explosiva. TikTok é maluco, né? É, tem que ficar muito... Ou tem gente que se dá bem fazendo Twitter, sacou? Que tem uns nichos. Mas eu falei assim, algo que você não pode deixar de fazer é a estratégia de SEO, principalmente Google, que você está passando basicamente para a blog, porque historicamente é o que nunca falhou. Rede social... É o único algoritmo que trabalha no orgânico, né? É, é o único algoritmo que ele beneficia quem de fato está produzindo bons conteúdos. É verdade. Ah, você muda um algoritmo porque ele vai valorizar mais coisa tal e coisa tal. Mas nada que, assim, a essência que tem hoje você vai perder amanhã. E o conteúdo é igual vinho, né? Para a blog. Quanto mais tempo ele está, mais tempo indexado, ele vai subindo posição, vai chegar nas primeiras páginas e tal. Então, isso é Google também. Qualquer tipo de pergunta que você faz, né? Que no Google é um grande respondedor de dúvidas. Ele é um oráculo, né? É um oráculo. Você pergunta qualquer coisa e te dá a melhor resposta. E se você tem a resposta em vídeo, ele aparece lá em vídeo. E é tira e queda. As primeiras indicações, assim, de temas comuns, né? Enfim, que tem grande volume de busca, é uma galerinha que usa bem técnicas de SEO. O título bem construído, a legenda ok. É, a maioria da... Quando você faz uma pergunta mais técnica, quase sempre é o blog de alguém. Aí você vai ver aquela empresa de marketing digital que tem um e-book, tem uns cursos, estilo Bingo também, né? A Bingo está nessa linha também. Imagino que o SEO de você deve ser uma loucura, ó. Ô, funciona bem. Tanto é que... Hoje, por exemplo, eu uso muito o Sainlush, não sei se você conhece. Essa é uma ferramenta de análise de sites, assim, super completa. E ele coloca alguns posicionamentos, tipo assim, de concorrência. Então, hoje, o Bingo, ele está concorrendo digitalmente, assim, por tráfego, por pessoas, com a Tag, com o Clube de Autores, com a Biblio Mundo, que também é só publicação digital, com os grandes sites, assim, pelo volume de busca, palavras-chave. Então, cara, algumas palavras, tipo assim, maiores editoras do Brasil estão em primeiro lugar, Young Adult em primeiro lugar, por conta de textos que a gente vai publicando há alguns anos e está super indexado, sabe? Então, é o que traz. Então, hoje eu tenho, eu giro um tráfego, assim, de 70, 80, 90 mil pessoas organicamente no blog, sabe? Nossa! É um volume legal, orgânico. e isso, com dois anos, dois anos publicando. É o que a gente fala do médio e longo prazo, né? E é engraçado que, questão de comportamento, né? O blog, ele começou a virar mesmo, o blog Bingo, foi em outubro do ano passado, quando lançou Bom Dia e Verônica, a série. Aí, o que eu pensei? Eu acompanho o Rafael Montes, né? Um tempo, uma cara já, ele anunciou na série. Eu falei, eu vou ler esse livro. É, eu li o livro, foi em outubro, eu li, tipo, em julho, publiquei a resenha uma semana antes de lançar a série. Porra, que sacada. O blog foi de mil visitas pra sete mil visitas, um mês pro outro, tipo assim. Nossa! E aí, foi embora. Porque o Google é assim, né? Ele vai na desconfiança. Aham. Você ganhou a confiança dele, seu blog é bom, responde boas perguntas, a galera engaja, bicho, aí ele te joga lá pra cima. Isso é verdade. E aí, é comportamento, o que é que ela tá buscando, o que é que a galera era que é? Falei, pô, vou publicar conteúdo nesse sentido. Não, aí você que sacada, hein, mano? Na real, foi uma puta essa cara foda. Eu faço direto, tipo assim, cara, vai lançar uma série na Netflix, igual o Lupin, né? Ela fala Lupin. Falei, bicho, eu vou ler resenhas, resumos, sinopse da série, porque eu não vou ler os livros. O que eu preciso saber? Série da Netflix, publiquei, cara, o blog post mais visitado com uma semana de lançamento. E blog demora, né? Ele tem uma atração. Mas porque a série foi lançada. Lançou a segunda temporada, eu atualizei o blog post, de novo, dando uma crescida. Cara, o vídeo que eu tenho no YouTube, um dos, né? Mas se bobear deve ser... Não, não é o que mais tá pegando, mas é o que mais pega. É um vídeo meu, meio antigo, que eu explico a ordem que você tem que ler os livros do The Witcher. Pô, legal. Não tem nada a ver com o conteúdo que eu produzo hoje, mas na época eu sou muito fã de The Witcher, né? Sim. Falei, porra, velho, eu fui pesquisar a ordem e não achei. Aí eu falei, ah, vou fazer a minha versão, né? Sim, sim. E aí, cara, a galera até hoje, toda vez que lança uma temporada nova, quer dizer, lança só uma, né? Vai lançar a segunda, né? Anunciaram. vai lançar agora. E The Witcher, pelo menos, The Witcher é foda. Você chegou a jogar ele? Sim, com certeza. Nossa. Joguei, li, assisti, fiz tudo que tem pra fazer. Nossa, The Witcher é bastante. Eu descobri com o lançamento do jogo, né? No Playstation 4. Foi em 2015, eu acho. Aí, assim, né? Debulhei o jogo, já fui ler o último desejo e fui embora, sabe? É legal demais. É muito massa, velho. E o mais curioso, a minha série original de livros, que é A Tula de Das Plumas, a galera compara muito com The Witcher, porque o protagonista e tudo gira em torno também de caçadores de recompensa que focam em monstro. Então, é muito semelhante. E eu não conhecia The Witcher antes, né? E aí, essa semana, eu notei que na Amazon, o último desejo, ele tá sempre nos top, sempre no top 3 das categorias dele. Sempre, sempre, sempre. Aí, eu fiz um anúncio hoje, mano, pegando só o público de The Witcher e com a frase de captação, se você gostou de The Witcher, você vai gostar, A Tula de Das Plumas. Pronto. E agora, vamos ver, né? Vamos deixar chover agora. Não, eu fiquei... Desde esse, eu fiquei puto, é que eu fui pesquisar o meu livro, a galera fazendo patrocinado com o nome do meu livro. Eu falei, pô, não importa, né? Pensando assim, eu falei, pô, saca... Não, na Amazon, tu pesquisa o nome do meu livro, aparece o outro primeiro, patrocinado. Mas eu falei assim, cara, é sinal que alguém me descobriu aí. Vambora, né? Tá tudo certo. É, sinal bom, né? Porque uma das melhores técnicas de Amazon é você pegar palavras dos top sellers ali e colocar na sua descrição, no seu rolê, pra dar uma subida, né? Sim, sim. Inclusive, a série que eu tava te explicando mais cedo, o nome anterior era Brasil 2024, a série completa, né? E aí, eu fiquei, cara, esse nome é ruim, velho. Eu fiz um nome bom. Aí, eu dei uma pesquisada, tal, bati um pouco de cabeça, e um livro que não sai dos mais vendidos em política e ficção é A Revolução dos Bichos. Sim, aí o nome... Aí o nome da minha série agora é A Revolução dos Unicórnios. Legal. Aí agora tá guiando, tá guiando pra caralho. Ô, é engraçado, igual eu falei, é comportamento. Se você não estudar mercado, estudar o que as pessoas querem, é difícil, que acaba... Tudo bem, você pode publicar um livro pra desejo próprio, né? Igual... É uma coisa que eu acho super legal, assim. O meu padrinho, né? Um tio meu, me ligou ano passado, acho que no começo do ano, me perguntando sobre como que publica um livro, assim, sondando, né? Eu falei, tio, o que que tá pegando aí, né? Tipo, e aí? Falei, não, porque eu quero... Eu tenho uns romances, um livro de poesias aqui e tal, mas eu só quero publicar, porque tem, assim, décadas que tá escrito, tá na mão ainda. Eu quero encontrar alguém que vai transformar isso num livro, basicamente, né? Naquela visão, né? Só de editoras tradicionais. Aí eu dei a letra pra ele e publicou, tipo assim, resolveu a vida dele. Aí, beleza, não fiz tudo a mercado, isso não dá nada, porque é algo pessoal. E tem essa galera, né, mano? Inclusive, lá na Flyb, a gente vai criar um selo pra esses caras pra lhes ajudar a financiar os nossos bons desejos, mano. É, quer dizer, uma galera que, assim, que vai pagar pra ter o livro na mão, porque ele tá comprando. É, o sonho, o objetivo dele é comprar mesmo. É exatamente isso. Sim. É, o meu, por exemplo, que eu publiquei, eu paguei, investi, que eu falei, que eu tava muito na visão, tipo, cara, é um laboratório, sabe? Eu não vou colocar todas as minhas energias no livro, eu vou colocar, assim, pra ter um bom livro, mas, pô, a grana que eu invisto de ads e tudo não é pro livro, sacou? Tem a galera que pergunta, a galera que compra, a galera que vem, mas, meu foco é, cara, é popularizar mesmo, né? Aham. Como você falou, democratizar a escrita literatura de uma forma geral, porque, cara, eu não vejo um cenário diferente do tipo, assim, igual a galera do podcast fala muito, né? Permite os canais de cortes, né? Quanto mais gente fazendo canal de cortes, mais o canal original cresce. Exatamente. Eu penso muito assim, quanto mais pessoas falando de livro, de publicação literária, e os caramba, tudo, eu falei, eu tô ganhando, eu tô crescendo, sacou? Exatamente. O lance é assim, o lance é sempre tá na vanguarda, você sempre tá ali, um passinho à frente, pra você sempre tá à frente ali também. É, pra você não ser atropelado, né? Mas também não dá pra fechar as portas. Tem muita galera que fica meio chocada quando a gente... Eu tento muito isso, eu vou admitir pra ti, cara, que é muito complicado, eu consegui trazer gente aqui pra conversar que não é amigo meu escritor. Porque, cara, eu não sei se a galera tem uma desconfiança com o que é o negócio, mas essa semana que eu tava conversando com uma dona de uma editora, cara, achei muito da hora, assim, o trabalho deles. É uma editora que foca em publicação tradicional e então eles publicam tipo quase nada, mas os livros que eles publicam eles têm uma arte muito da hora, é um trabalho muito massa. E é tudo brasileiro, né? Então eu queria trazer aqui pra bater um papo, falar sobre o marketing que ela faz lá, sobre o trabalho que eles desenvolvem. E ela respondeu e tal, mas sumiu. E, cara, isso foi uma pessoa que respondeu, a maioria nem responde, a maioria nem toca ideia. Aí tem amigos meus que são donos de editora, que são editores também, e aí rola, bate um papo, e aí outro dia um autor lá da Flive, ele ia fazer uma live nessa outra editora, e ele nem é nada dos caras. Mas por quê? Porque eu indiquei o cara, porque eu falei, ah, vai lá, mano. Aí ela pediu, ó, mas não quero, né? A dona lá falou, ó, não quero passar por cima, pelo amor de Deus, não quero ofender você, não sei o quê. Falei, mano, pelo amor de Deus, você tá dando o público da tua editora pra divulgar um livro que eu publiquei, eu tinha que estar te conhecendo. Você tá louca? Aí o autor me chamou também, não, Luca, não quero fazer nada. Pela tua escola, falei, véi, eu que pedi, sei lá. Então ainda tem muito uma proteção louca, né? É, e é engraçado, é o que a gente tá falando, acho que esse é um dos grandes motivos que talvez a literatura não seja tão difundida assim, sabe? Eu acho que tem outro fator também, que ele é muito polêmico, já rolou muita polêmica nisso, que acaba que a literatura é colocada na escola de forma impositiva, né? Sim, é uma loucura. Cara, você tem que com 14, 15 anos ler Dom Casmurro, você tem que ler. E a maioria não leu nada antes na escola, né? É, é, exato. Eu, assim, eu sempre, eu fui descobrir isso depois, né? Engraçado, a parte portuguesa, literatura, eu sempre fui bem assim na escola, mas fui fazer engenharia, não pergunta por que não, mas eu gostava de ler e tudo, mas quando tinha um livro que era muito, sei lá, um tema que eu não gostava e era obrigado a ler porque tinha uma prova depois, cara, aí você vai dando afastada ali, né? E eu sentia muito falta de uma, pelo menos da minha formação, uma literatura mais contemporânea, sabe? Sim, super. É, uma coisa que eu falo bastante, cara, você quer escrever bem hoje em dia, você tem que ler quem está escrevendo hoje em dia. O cara que é bom contemporâneo, ele vai te ensinar muito mais rápido como ser bom do que você ir ler Fernando Pessoa. Sim. Você pode ler para pegar referência, bagagem, mas se você se inspirar no cara, você vai fazer o que a gente estava falando mais cedo, que é o escritor que escreve para o outro escritor. Porque o cara escreve de um jeito tão maluco, tão erudito, que só quem vai ler é quem compartilha aquilo. É, e eu compartilho muito também que a escrita, ela é sentimento, né, cara? E ele é algo muito pessoal. Então, assim, eu não sou Fernando Pessoa em vários aspectos, inclusive em época, né? É uma época completamente diferente, realidades diferentes. Pô, se a gente for escrever de Machado para Clarice também, que é bem difícil, né? Assim, não é uma leitura simples. Cara, não vai sair. Não vai. Agora, um cara que eu gosto muito também, que é contemporâneo, que é o Daniel Galera. Pode crer, conheço. Eu já li alguns livros dele. Eu acho uma leitura, assim, super fluida, simples, mas impactante nas mensagens ali, sabe? Eu acho bem legal. É o tipo de leitura que eu descobri do nada. Claro, ele tem um selo da companhia, é fácil de encontrar o cara e tal. Do nada, descobri, comecei, pô, achei legal demais, sabe? Então, é algo próximo ali que me inspira muito mais na escrita do que um escritor tradicional. Não é desmerecimento, de forma alguma. Mas, pô, para a minha linha de escrita, para o hoje, faz mais sentido, né? Consumir mais conteúdos assim. E eu, quando estou no momento de escrever, cara, eu pego uns 10, 15 livros, eu vou ler aqui, eu vou ler aqui, é para estudo, né? Não é ler para hobby. Então, eu vou buscar aqueles que vão estar mais próximos e pela realidade, a gente falando, uma ficção científica, um futurismo. De repente, quem escreve disso hoje é mais próximo de nos ensinar, né? Do que uma leitura mais antiga. Com certeza. E é algo também importante que eu acho que ler leitores e escritores nacionais é fundamental porque... Nossa, com certeza. Aquela coisa, é localizado, primeiro ponto, então, fala de uma realidade de Brasil, vai falar de uma cidade do Brasil, algo muito mais próximo. E outra, e valorizar, né? Acho que falta isso. É tão empurrado o goela abaixo, o gringo, na nossa leitura. Eu nem ia citar isso tanto agora, mas eu fui na livraria essa semana aqui na leitura, aqui de Uberlândia, e eu nunca tinha me dado muita conta. Porque eu só fui umas duas vezes lá porque é pandemia, né? Aí, cara, eu fiquei tentando catar livro de ficção brasileiro e eu não achei. Aí eu passei nas colunas lá de nacional, né? Que fica do pior lado da livraria, o mais escondido. Aí era só livro de receita e livro de autoajuda. Eu falei, caralho, velho. Aí uma atendente veio em mim e falou, ah, posso te ajudar, não sei o quê? Falei, pô, eu queria ver os livros nacionais de ficção. Aí ela apontou assim, falando, ah, essas duas colunas aqui é ficção. Aí eu fui lá olhar. Das duas, só uma que era de ficção, na real, outra era técnico também. Só que o que tinha? Eduardo Spor, que tem seus vários méritos, mas a gente já estava vendo ele o tempo inteiro. E clássicos. Era só o que tinha. Então, na leitura, uma livraria que tinha uma porrada de livro, uma quantidade absurda de literatura disponível para ser comprada, eu só conseguiria ler clássicos e o Eduardo Spor de brasileiro. Caso contrário, tem que comprar online. Não, e é engraçado porque a leitura no poder que ela tem, de tamanho de loja, de estrutura, se colocar uma ficção lá na ponta, cara, os vendedores vão empurrar esse livro se quiser para a galera, sacou? Empurra. Vai induzir uma compra de um nacional, sabe? Porque muita gente vai para uma leitura, eu ia muito para a leitura em shopping, passar um tempo lá, descobrindo livros e passar o tempo. É, o que eu mais gosto hoje em dia é isso aí. É. E o que os caras estão fazendo, né? É, exato. para ficar atualizado e tudo e de repente compra um livro. Tem a galera que vai com o objetivo, quer dizer, comprar para presente, né? Eu quero tal, tal, ir para presente. Mas para descobrir isso, você coloca ali livros que não tem mídia, digamos assim. Cara, eu não sei. Cara, até livro com mídia é maluco, velho. Teve uma vez, eu fui nessa live de Caxias do Sul, ainda quando eu estava no Rio Grande do Sul. e eu queria comprar o... Eu não fui para comprar, né? Eu fui só para dar um rolê, mas ainda mais que foi pré-pandemia, que saudades. Mas eu cheguei na livraria e eu falei, cara, tem o livro do Felipe Castilho, que o Felipe Castilho também é amigo meu, ele lançou o Serpentário, que foi finalista do Jabuti. Eu falei, até eu preciso desse livro na minha estante. Aí eu cheguei, cacei, 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 não achava por nada nesse mundo. Aí chamei, eu fui lá no balcão, né? Fui lá na recepção, recepção não, no balcão de pagamento e falei, pô, eu queria o Serpentário, vocês têm na loja? Aí a mulher pesquisou, falou, tem. Ah, onde é que está? Ah, está ali em cima. Aí eu olhei, assim, cara, era uma sessão de livro técnico. Era uma sessão de livro de medicina, de medicina, essas paradas, sabe? A galera nem sabia do que estava rolando. Nem sabia, cara. Deve ficar no sistema. Eu não sei se essa versão, pelo menos é que eu tenho, que é capa dura. Não, a que eu tenho é aquela que tem o corte trilateral verde, mas ele tem uma capa que não é dura, só que ela tem uma textura bem diferente. Ah, não, é capa dura preta, né? Preta com escrito branco. É, eu acho que o design é o mesmo, só muda o acabamento mesmo. Ah, sim. É um livro bonitaço, de passagem. muito bonito, muito bonito. Mas é engraçado, eu acho que ele é da Intrínseca. Putz, cara, eu acho que é. Pelo menos me vem na memória. Porque, assim, eu sou rato de promoção, né? Eu estou todo dia pesquisando. E a Intrínseca, vira e mexe, tem uns livros barataçosos. Aí quando é, tipo, que não é mainstream, eu vou apostar nesse aqui, pô, está barato. Ainda mais nacional. Finalista Jabuti, falei, cara, eu tenho que comprar essa parada, sacou? Esse foi um caso que eu peguei. Esse é um livro que é uma experiência, mano. Eu não acabei de ler ele ainda, tem que entrar na minha experiência aqui. Mas todo livro que eu pego, assim, de brasileiro pelo menos, ainda mais se eu conheço, eu sei que eu não vou ler na hora porque tem muita coisa na frente. Mas eu abro e eu leio uns dois capítulos que é já para pegar a vibe, entender? Porque às vezes eu até abandono o que eu estou e pego aquele, né? Esse é o mal, né? Da leitura eu faço direto. Por exemplo, eu estava lendo O Hobbit de novo, né? Acho que, sei lá, de anos e anos eu me pego e leio, eu comprei ele para o Kindle. Aí eu estava lendo, né? Aquela jornadazinha gostosa e tal. Aí me aparece, né? Tem um primo meu que ele, inclusive ele é até redator do Bingo, ele é apaixonado porque eu estive em Kindle. Aí mandou, o Depois, está até aqui, um dos últimos lançamentos dele, né? Ah, pode crer. Juliano, comprou a moção. Falei, livro fininho, 200 reais, falei, comprei. Aí li, aí eu abandonei O Hobbit. Se eu não voltar, né? Aí volta um capítulo. Aí aparece um outro livro, eu falo assim, não, O Hobbit eu já li, né? Deixa ele aqui de lado mais um pouco. Aí vai nessa. Vai indo e voltando e voltando. A gente nunca termina a fila, né, mano? Ah, não. Não tem jeito. E eu sou muito assim, eu tenho, já usei Scoob, né? Outras ferramentas pra lista de leitura, mas, cara, sei lá, não consigo. Ah, eu também não bate. Eu sou metódico, eu sou organizado pra muita coisa, mas pra leitura assim, eu não consigo, sabe? Agora quem escolhe o que eu vou ler, o que eu não vou ler mais, é a galera aqui da Twitch. Os subs vão lá e votam. O que eu leio? Inclusive eu tenho que criar a lista que eu tô quase acabando o livro atual. É legal que você cria uma responsabilidade, né? Tem um terceiro aí, porque quando você não tem, você abandona e deixa de lado, depois parte pra outro. A Twitch é bom pra ler o livro todo, viu? Cria uma responsabilidade ferrada ali, mano. E eu também escrevo na Twitch, então a galera força ali. Mas, mano, nós estamos com uma hora e meia de programa. E, cara, isso foi muito massa. Eu quero fazer outro bate-papo contigo, a gente trocar umas ideias, fazer uns negócios juntos até, porque eu acho que, nossa, a gente pensa muito parecido em várias paradas. Dá pra fazer uns mesh da hora aí. Cara, pode contar comigo, tô à disposição, já tem uns contatos, eu animo. Ó, esse toque é bom, viu? Caralho, poucos tem que imposta, né, mano? Poucos tem, mano. Já meti um... Os órgãos tá chamando aqui. Muito bom, mano. Cara, eu vou te pedir o seguinte, deixa um jabazão pra galera que tá escutando a gente, porque aí eles conseguem te encontrar e comprar tudo e também conhecer o que é gratuito. Fechou. Como que me encontra? Seja o URL, rede social, é livrobingo.com.br, o livro bingo é Instagram, é TikTok, Facebook, Twitter, as redes sociais mais tradicionais. E, recentemente, foi em julho, eu lancei minha plataforma de cursos, que é cursos.livrobingo.com.br. Qual que é o objetivo da plataforma? Oferecer conteúdos gratuitos e pagos também para escritores. Hoje, temos dois cursos, um gratuito, que eu coloco a minha metodologia 3EPV, que são cinco pilares da publicação literária, né, que existir, que é muito o que a gente falou aqui, de marketing, você trabalhar a comunicação pessoal, estruturar, escrever, publicar e vender. Então, é um compilado dessa minha metodologia, do meu entendimento da publicação literária, é um curso gratuito. Eu lancei semana passada o Marketing para Escritores, que é o segredo para encontrar e encantar leitores. Então, trabalho muito nessa parte da comunicação para o escritor. Eu estou lançando semana que vem um curso como publicar um livro, que eu vou falar sobre diversas vertentes da publicação literária, que até desmistifica muito o que a gente falou, Lucas, que só existe o tradicional, enfim, e tem vários e vários cursos que vão ser lançados aí desse ano. Inclusive, o maior deles, que até o momento está com 110 aulas. Caralho! 110 aulas didáticas, 9 e-books, com uma média de 50, 60 páginas, cada um completasso. Meu pai eterno! Que é do zero ao livro publicado. Aí entra muito, que a galera pede muito, é a parte da escrita, então, desenvolvimento de diálogos, criação de personagem, como criar conflitos, plot twist, enfim, time de narrador. O cara vai conseguir sair do zero ao mil realmente, né? É, do zero, do zero. Primeira coisa que você tem que pensar, aí entra a metodologia toda, né, desses cinco pilares que eu falo, de uma forma extremamente esmiuçada. Esse é um curso que eu estou planejando a lançar em novembro. Massa. Eu estou lançando os conteúdos menores, super acessíveis, né? O curso de marketing está R$47,00. Sim, está super barato. Esse de como publicar o livro, ele vai ser mais barato ainda. Nossa. E tem, tem cursos gratuitos, já tem seis ou sete e-books. Eu estou subindo um de Book Proposal esse fim de semana, que é a importância, porque ele deve ter um modelinho pronto para o escritor montar o dele. Ah, isso é muito massa. Então, assim, tem vários conteúdos. Eu estou numa meta, assim, de a cada duas semanas um e-book. No blog, um conteúdo textual todos os dias. Tem várias categorias, dicas para escritores, dicas de publicação literária, recomendações para leitores, biografias, resenhas, marketing digital, tecnologia. Então, assim, é conteúdo para caramba, assim, é coisa nova. Então, assim, a vida é produção de conteúdo e, assim, entregar ao máximo para escritores, mas também leitores que tem muita dica que eu coloco de produtividade, como organizar a dica de leitura. Ah, e tem resenha também, Porque eu já vi que tem algumas resenhas. Tem algumas resenhas lá que, inclusive, tem até que atualizar, tem que pôr mais. Mas é isso, é esse o objetivo, esse ano, fechar com mais cursos, mais conteúdos e partir para o ano que vem com o meu segundo livro que já tem nome, já tem ideia, mas vou segurar um pouquinho. Porra, dá para segurar. Mas vai ser legal, vou segurar um pouquinho. Porra, mano, que iradíssimo, velho. Foi uma delícia bater esse papo contigo, velho. Estou ansioso já para o futuro aí, porque, nossa, eu sou meio doido, então já tive um monte de ideia, mas a gente fala no privado que em dois meses a galera sabe, agora deixa eles no suspense. Perfeito, combinado, vamos trocando ideia e conta comigo, de verdade, foi muito bom. Foi um prazer estar aqui. O prazer foi tudo meu, e para você que está escutando a gente, todos os links possíveis estão aí na descrição, então é só você fuçar, pegar aí, acessar tudo. Chama lá o Juliano, vai lá no Instagram dele, segue, enche o saco dele e fala que veio daqui para aproveitar também para dar uma mexida. E beijo no seu coração, senhoras e senhores, até o próximo episódio do Newcast. Beijo, gente, valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau!